Gente, eu queria pedir só um... Minto, não vai ser um minutinho, mas só uma atençãozinha de vocês rapidinho. Não vou pregar, porque nós já tivemos maravilhosos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus falando aqui. E tudo que aconteceu hoje, assim, eu ainda estou procurando palavras para conseguir discriminar, porque não tem palavras. O mínimo seria o cuidado de Deus. Minto, não vai ser 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 o cuidado de Deus.